Essa proposta atualiza o PDP diante de uma dúvida que surgiu nos últimos meses quanto à obrigatoriedade da análise de impacto. Vou abreviar a análise de impacto como AI, assim eu faço na proposta também para simplificar. Tem uma questão importante que também refiro porque surgiram algumas dúvidas quando a gente fez uma simulação do fórum faz alguns dias, eu nunca tinha participado porque sempre batia com o tutorial de PV6 e era que estava sendo considerado por alguns dos participantes. Eu entendo que outros possam ter a mesma dúvida que a obrigatoriedade da análise de impacto pode ter um custo adicional. De fato, não, porque o staff já faz isso sempre. O que temos que fazer é oficializá-lo e lhe otorgar prazos concretos como existe em outros registros. Bom, temos uma questão e aqui na sessão 321 do PDP se fala das funções, trata das funções dos moderadores e como estava sendo interpretado por alguns membros da comunidade, eu incluído, porque eu fiz a atual versão do PDP, que a análise de impacto era o que se referia nesta sessão. No entanto, o staff parece estar entendendo que isso é diferente e aí é que surge essa diferença. Outro problema é que, em muitos casos, não se comunica a disponibilidade dessa análise de impacto. Eu verifiquei nas listas de e-mail e talvez foi comentado ao autor, e eu não sei porque não sou o autor de todas as propostas, algumas vezes não se me comunica, outras sim, e também não é comunicado na lista. Isso realmente não é bom, temos que ajustar os procedimentos, não deve ser necessário colocá-los na proposta, mas é importante porque a análise de impacto, mesmo que não seja definitiva, ajuda muito a comunidade, especialmente os autores, a tomar decisões sobre novas versões, alterações, ou se devem fazer ou deixar de fazer ou aceitar ou não uma proposta. De fato, às vezes, a falta da análise de impacto em tempo, quando se faz a apresentação no fórum, tem sido usada como um argumento contra algumas propostas, perdendo tempo de muito valor, porque isso acarretou que, mesmo que a comunidade concordasse com a proposta, e depois tenham sido feitas poucas mudanças, não se adingiu o consenso por não existir análise de impacto, e isso é muito triste. Não parece lógico que, de uma versão para a outra, se há mudanças que são mínimas, às vezes são apenas alterações editoriais, de forma, ou questões de análise de impacto prévio, essa análise, às vezes, demora mais, às vezes, até que o anterior. Todas essas razões me conduzem a trabalhar nessa proposta. O texto é muito simples, o que eu estou propondo aqui nesta versão da proposta é o ponto 3.2.1, que trata das funções dos moderadores, eu elimino. Por quê? Porque essas funções, do meu ponto de vista, são funções do LACNIC e não dos moderadores. Depois vou esclarecer este ponto. E, por sua vez, este ponto eu desloco para a questão, a parte de responsabilidades e obrigações do LACNIC, com uma redação diferente e colocando prazos. O prazo assinalado é um prazo máximo de quatro semanas, e para casos extraordinários, otorgar uma margem adicional de duas semanas ao LACNIC para analisar esse impacto. Isso é basicamente a proposta, não é necessário ler o texto, em resumo, é o que está sendo proposto. E devo dizer que, no caso do Afrenic, aconteceu uma coisa semelhante, que os autores reclamavam que não recebíamos análise de impacto, e o staff, sem necessidade de uma proposta, aceitou que fossem publicadas as análises de impacto em quatro semanas, e estão fazendo assim. No PDP do Apnic, é um pouco diferente, é um PDP muito simples, com apenas cinco passos, portanto, não se fala disso tudo, mas também fazem análise de impacto, já fazem há dois anos, se não me engano, e de uma forma muito rápida. O PDP do Arim é muito diferente, mas, em geral, também é feito em quatro semanas. No PDP do RIP, também, obrigatoriamente, tem que ser feito em quatro semanas. E me disseram que não vou ter um retorno imediato, Ariel. Então, respondendo os pontos com os quais não concordo, ou que sugiro alterar na minha própria proposta, em função da análise de impacto, que não foi anunciada na lista, mas eu vi que foi publicada, os comentários a receber pelos moderadores não são a análise de impacto. Eu não concordo com isso, porque eu redigi o PDP atual, não custa manter esse ponto, assim como está no PDP atual, isto é que os moderadores possam pedir questões adicionais à análise de impacto ao LACNIC, e que seja acrescentado também nas atribuições do LACNIC. Então, poderíamos ter dois tipos de informações, uma que é a análise de impacto, assim da forma como é feita hoje, e, por outro lado, se os moderadores considerarem que precisam de mais alguma coisa, podem pedi-lo. Com isso, resolvemos o ponto da análise de impacto desta proposta. Um minuto. Então, para quatro semanas. Eu acho que se outros RIRs podem fazê-lo em quatro semanas, por que o LACNIC não pode? Em outros casos, levando em conta que a máxima dificuldade é que as semanas anteriores aos eventos são uma dificuldade, eu não me incomodo com flexibilizá-lo e habilitar as quatro semanas anteriores aos eventos, inabilitar, desculpe, as quatro semanas anteriores aos eventos, por causa do trabalho que tem antes dos eventos. Quanto aos custos, custos e custas, para ele, uma significa droga, e eu acho que é bom evitar confusões. É o jargão de alguns países que falam espanhol, é uma piada, mas, mesmo assim, eu estou tentando falar de uma língua que não tenha contraindicações em outros países que falam espanhol. Eu acho que são importantes essas considerações. E quero anunciar que não quero que seja medido o consenso. Sete minutos. Não quero que o consenso seja medido, porque eu já apresentei faz oito dias uma nova versão resolvendo estes pontos que eu coloquei em slides, que não vou ler, mas foram disponibilizadas, caso alguém queira ler. Bom, eu vou usar um minuto agora. Primeiro, volto a destacar para toda a comunidade, para toda a audiência, e para você, Jorge, como autor, que não justifica, nunca justificou, e pelo menos do nosso ponto de vista como moderadores, que algo se faça em uma outra região, não justifica que tenha que ser feito aqui. Eu sei que você tem isso muito claro. Eu insisto para que o resto das pessoas também saibam disso, que de nenhuma forma justifica o que fazem outros RIRs, no RIP, no ARIN, no AFRINIC, que eles façam, que seja uma justificativa para o que fazemos nós. Isso são apenas comentários e não deveriam influir no consenso. Por outro lado, a proposta que você apresentou com a versão 2 ainda não foi publicada, está em processo de publicação, porque não chegou em tempo para este fórum, praticamente não teria feito sentido fazer a análise da versão 1, quando tem uma versão 2 aguardando. Talvez teríamos que ter pedido apresentar uma outra coisa. Bom, só isso. Tem uma versão 2 aguardando. Embora que você ache que não é preciso medir o consenso, nós queremos fazer o consenso. Esta versão que está no fórum, ela está sendo apresentada e discutida, e queremos conhecer a opinião da comunidade sobre essa proposta em especial. Eu estou falando do ponto 3, 2, 4, do PDP, onde os autores podem resolver se eles vão mandar uma nova versão. Foi mandada com oito dias, não houve tempo de publicá-la, mas isso acarreta que não é preciso medir o consenso. Isso está resolvido no PDP. Se você quiser medir, pode medir, mas não é uma coisa explicitada no PDP. Perfeito. Nós vamos medir, porque nós queremos receber esse input, para saber o que as pessoas, qual é a opinião que as pessoas têm dessa proposta. Senão, não teria feito sentido nenhum a sua apresentação. Agora, sim, vamos convidar a Mariela. Mariela vai apresentar a análise de impacto em cinco minutos. Mariela, com a palavra. Agora, sim, ouvimos Mariela. Análise de impacto do LAC 20-3. A análise de impacto é obrigatória. Nossa interpretação da proposta é que aplicaria o PDP e que alteraria os pontos 3, 2, 1 no que diz respeito às funções dos moderadores e o ponto 4 quanto às responsabilidades e obrigações do LACNIC, ambos pontos do PDP. Conforme interpretamos, o que faz a proposta é tirar do ponto 3, 2, 1 onde consta receber comentários do staff do LACNIC referente a diversos aspectos de uma proposta de política estes comentários podem incluir, dentre outros, comentários sobre a edição do texto usado, sobre o custo de implementação de uma proposta, aspectos jurídicos e sobre a localização de uma proposta no documento de políticas do LACNIC. Então, a proposta é remover este ponto e, no ponto 4, acrescentar dentro das obrigações do LACNIC. O LACNIC publicará uma análise de impacto de cada versão de uma proposta informando a respeito disso na lista de políticas públicas em prazo máximo de quatro semanas. Em casos extraordinários, o prazo poderá ser ampliado por mais duas semanas, justificando os motivos e apresentando um rascunho, uma minuta. a análise de impacto esclarece a interpretação do staff e da proposta e pode incluir, dentre outros, aplicação, mudanças com relação a versões anteriores, comentários, recomendações, impacto no sistema de registro, outros custos de implementação, aspectos relacionados. Nossos comentários são que os moderadores possam receber comentários do staff como consta do ponto 321 não se refere especificamente à análise de impacto, mas outras questões como receber respostas a perguntas feitas na lista durante a discussão, respostas a perguntas feitas pelos moderadores de forma particular para poder interpretar os impactos de uma política e com isso contribuir para a discussão e encaminhar análises estatísticas. A função do moderador é se valer dessas informações sem necessidade de ter um formato pré-definido. Tirar das funções dos moderadores a potestade de receber comentários do staff a respeito das propostas de políticas poderia limitar sua capacidade de gerir adequadamente o PDP. É complexo estabelecer além do mais um limite de quatro semanas para estas análises. As análises de impacto precisam da coordenação entre diversas áreas do LATIC, da comunicação com os NEWS e frequentemente consultas com outros registros, às vezes dentro da área de políticas e às vezes também com a área de registro. Considerando que as análises de impacto são uma ferramenta crítica no debate, acreditamos que não há necessidade de seguir um prazo arbitrário que poderia decorrer em análises de impacto superficiais. O LACNIC considera que a publicação de uma minuta não contribui para o debate, poderia gerar um efeito contrário, pois pode não conter todas as variáveis analisadas, nem o cuidado na elaboração do texto. Nossas recomendações são eliminar prazos arbitrários e priorizar que as análises de impacto cuidem de todos os aspectos relevantes. Caso seja resolvido que análises de impacto devem ser apresentadas num tempo máximo, a gente recomenda que esse tempo seja de oito semanas e que as propostas já serem apresentadas em quatro semanas antes do Fórum de Políticas Públicas, não revisão de obrigatoriedade de conter análises de impacto antes do Fórum e manter nas funções do moderador receber comentários do staff do LACNIC. Essa proposta compromete os tempos do staff no que diz respeito ao PDP, não impacta no sistema de registro e a implementação dela poderia ser imediata. Obrigado, Mariela. Bom, vamos agora dar o tempo de discussão de dez minutos. Então, convidamos todos para compartilhar dúvidas, opiniões, comentários. Se tiverem uma opinião formada sobre uma proposta, que acrescentem isso na sua proposta, outra coisa importante seria se vocês apenas vão colocar a favor ou contra, isso poderiam fazer diretamente no poll, que vamos fazer depois. Então, levem em conta que se usam a parte de Q&A, ou perguntas e respostas, acrescentem alguma coisa quando falam que são a favor ou contra, para enriquecer a discussão. o secretário com a palavra. Obrigado, Ariel. Por enquanto, tenho apenas um comentário de Ricardo Patara, que ele diz que é contra. Para começar, é uma proposta apresentada faz quase um mês na lista sem nenhum comentário. É contrário. Ricardo, novamente, a forma como o autor propõe deixa o PDP mais complexo e até mais limitado. Uma preocupação com a proposta pode surgir com a discussão e talvez, nesse momento, seja necessária uma informação do Lainique, como, por exemplo, um impacto possível. Haverá muitas outras propostas que podem não precisar disso. a realidade é que está se fazendo uma análise de impacto de absolutamente todas as propostas e todas as versões, com exceção, e isso é lógico, de quando tem uma versão em dez dias porque se achou um erro, isso já ocorreu em alguma ocasião. Eu acho que isso é razoável e talvez eu esqueci de colocar esse detalhe no texto, mas seria totalmente lógico que fosse aceito assim porque o autor que está corrigindo uma versão em pouco tempo, mas, em termos gerais, o que Ricardo está falando do meu ponto de vista não faz sentido. Eu acho que tudo foi esclarecido, especialmente explicando que a versão que eu já apresentei já resolveu no que diz respeito à análise de impacto. Obrigado, Jorge. Vamos ver se tem mais algum comentário. Não tem mais nada por enquanto. Convidamos a quem tenha coragem. Essa proposta que fizemos no workshop da sexta-feira, surgiram algumas coisas. tenho aqui um comentário longo de Augusto Maturin. Ele refere, pelo menos com essa versão eu sou contra, do meu ponto de vista, o Lacri cumpre com oferecer as análises de impacto em tempos razoáveis, no que poderia melhorar, sem querer criticar o trabalho que todos fazem, em alguns casos na profundidade que são feitos, por exemplo, às vezes não fica claro com os tempos. isso não faz parte da análise de impacto e se estou acrescentando o problema. Também não acredito que faça sentido colocar um prazo de quatro semanas com ampliação a seis, eu acho que é próximo dar um prazo máximo de seis semanas, pois é arbitrário estabelecer o que é um caso extraordinário. Desculpe, às vezes eu tenho que ler várias vezes, porque temos o Q&A deixar tudo pequenininho e eu sou uma pessoa idosa do staff. Respondendo isto, não queremos dizer que o trabalho do staff não é bom, o que fizemos foi rever o que o staff estava falando e efetivamente se encontrou uma contradição onde o staff estava interpretando que a análise de impacto era diferente da petição de comentários e por isso eu apresentei uma nova versão. Então, realmente está se esclarecendo o tópico, a questão das semanas, como o Ariel referiu que o que outros não é justificativa, de fato, a gente sempre leva em conta e o staff também leva em conta porque eles analisam o que outros fazem. podem parecer uma contradição mas é a realidade. Então, se em outros casos se faz com esse prazo não faz sentido. Por que dar um prazo de quatro semanas com a possibilidade de descender a seis? Porque pode ter propostas muito complexas que precisem de seis semanas mas muitas vezes o staff tem feito análise em menos de quatro semanas mas às vezes foi feito tarde, etc, etc. tem casos nos quais se demorou muito mais tempo mas depois se fez muito rápido. Então, de fato, eu acho que com isso a questão fica esclarecida. Obrigado. Aqui temos César Labrador que refere eu sou a favor da proposta pois formalizaria a análise de impacto permitindo contar com informações mais ambas para discussão no consenso. a questão dos tempos é importante mas eu acho que é preciso discutir um pouco mais. Rolando Ricapa a favor é necessário contar com uma análise de impacto porque esclarece como impacta a proposta do ponto de vista do staff e se o tempo é importante eu então preferiria seis semanas. Obrigado, Rolando. Jorge, você gostaria de falar alguma coisa? Não, esses dois eu acho que eu já respondi mas relendo os comentários vejo que tem uma parte que Ricardo referiu que eu não respondi e me preocupa porque não entendo como ele está entendendo o que o autor propunha deixa o PDP mais complexo e mais limitado e eu entendo que não absolutamente a análise de impacto do staff está reconhecendo que também querem que seja obrigatório o que o staff está falando é que é diferente a análise de impacto que as atribuições de pedir mais informações dos moderadores e aí com isso eu concordo e de forma assim eu já porque eu já apresentei uma outra versão que corrigia esse aspecto comenta Ricardo que as propostas de risco não deve ser modelada para atender uma preocupação do LACNIC a comunidade pode ter a liberdade de avançar mas o pior dos cenários se for alguma coisa que coloca sobre risco o LACNIC o board tem a diretoria tem uma função ali para as propostas eu acho que a diretoria ou o board não pode ratificar uma proposta em situações excepcionais não deveria nem se aproximar das regras numa excepcionalidade e não como parece assinalar Ricardo que se não chegar em tempo a análise de impacto depois então o board tem que se dedicar tempo e todo mundo perde o tempo Guilhermo Pagliaro que eu referi eu acho que a análise de impacto é positiva mas acho que não deve se colocar um prazo para o staff nem obrigatoriedade isso deveria ficar a critério do staff Guilhermo você deveria especificar se você está a favor ou contra eu insisto que o staff já está considerando isso obrigatório porque está fazendo sempre o que a gente faz com a proposta é oficializar uma coisa que já acontece estou em contra aclarece Guilhermo gracias Guilhermo estaria em contra eu sou contra aclarece Guilhermo pela forma como está redigida agora restam dois minutos não sei se alguém quer fazer mais algum comentário não o autor pediu especialmente que não fosse medida a temperatura da proposta nós com Tomás você confirme queremos conhecer a opinião da comunidade apesar de que existe uma versão nova da mesma proposta que ainda não foi publicada o que eu queria referir Ariel para esclarecer que medir a temperatura pode servir como indicador mas é contrário ao PDP porque fala que eu a qualquer momento posso apresentar uma nova versão então não faz sentido medir o consenso para ter uma noção sim mas não faz sentido me refiro ao PDP no parágrafo 4 enquanto eu procurar o 324 parágrafo 4 vamos medir a temperatura vamos fazer o Paul porque podemos ter uma proposta de qualquer horário na hora que estamos avaliando o consenso vamos por favor apresentar o Paul desta proposta e vamos ver o que fala a comunidade vamos ouvir a comunidade isso não é suficiente para definir o consenso de uma proposta específica o Paul por gentileza para a proposta LAC para a proposta LAC versão 1 a favor contra ou abstenção um minuto para votar para o Paul 157 participantes 157 participantes e 43 membros do para o para o para o para o Muito bem. Tendo passado um minuto, vamos ver os resultados. Participaram umas 60 pessoas. Bom, a proposta LAC 2023, versão 1, análise de impacto obrigatório, ainda continua na etapa de discussão inicial, que concluirá ao completar oito semanas, em 2 de novembro. Lembrem que tem uma nova versão que ainda está pendente de publicação. Nos próximos dias, vamos informar como continua o desenvolvimento dessa proposta com o desenvolvimento de políticas MACA.